Deixa aqui nos comentários galera Quem vocês acham que vai levar a melhor nesse jogo Olha a bola do Baianinho de Mauá Reparou bem demais E pode fechar essa partida Saindo na frente No placar Será que vai fechar a partida? Baianinho de Mauá Fechou a partida Salve galera do canal Pra vocês Baianinho de Mauá vs Cobrinha Grande clássico Da sinuca brasileira Aqui pra vocês Lembrando aí que é 10 mil quem bate 7 primeiro, beleza? Jogada agora do Baianinho de Mauá De Mauá Jogada do Cobrinha Lembrando aí galera De deixar seu like E se inscrever aqui no canal Pra dar aquela moral pra gente Beleza? Baianinho dá aquela pensada no jogo Preferiu uma defesa Do que arriscar Nossa pegou só a fina na bola E deixou Deixou pro Baianinho de Mauá Baianinho tem tudo pra trancar Baianinho tem tudo pra trancar essa primeira partida Com as bolas Bem descolada E colocada pra ele Jogou puxando Que tiro no meio Deu o Baianinho de Mauá Jogou puxando aqui Pra pegar a amarela É, tá jogando bem demais Essa primeira ficha Vai pra dentro Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Passou a bola Cobrinha foi pra defesa Acabou deixando ali pro Cobrinha Cobrinha mirou Vai pra dentro da bola O Cobrinha Conhecido como Cobra d'água Tiro na bola Nossa Não deu sorte Suicida Ali o Cobrinha 1x0 Baianinho de Mauá Que linda bola do Cobrinha O jogo no Sinucão É bem mais complicado Galera A mesa é muito grande O Baianinho dá aquela olhada Vai pra dentro Vai pra dentro o Baianinho de Mauá Tiro na bola Que tiro foi esse Baianinho de Mauá Só não preparou muito bem Pra essa última bola Colocou pra girar Olha a bola Vai cair Não caiu E deixou fácil ali pro Cobrinha Deixou fácil pro Cobrinha Ele já dá aquela olhada Foi pra dentro Empata o jogo 1x1 E vamos que vamos Não é possível Não Suicidou Essas bolas descoladas aqui Pro Cobrinha no mesão É muito perigoso Cobrinha tá jogando demais Olha a colocação Colocou muito bem É E vai fechar essa partida Fecha então a partida Saindo na frente aí Do Baianinho de Mauá Quem não foi inscrito aqui no canal Se inscreve aqui no canal Pra dar aquela moral E deixa aquele like Passa a bola ali O Baianinho de Mauá Você tem piscado aí Você quando percebe mais ou menos Você já trazia dois três Poder diferente Jogo perigoso Pro Cobrinha Preferiu uma defesa Complicando ali a vida Do Baianinho de Mauá Show de defesas Aqui pra vocês Canal Brasil Sinuca Vídeos Trazendo sempre Grandes clássicos E grandes jogos Aqui pra vocês Colocou a bola Pra girar E Baianinho Defendeu bem Descolou ali um pouco Deu uma descolada Será que vai pra dentro da bola O Cobrinha Foi pra dentro da bola Mas não caiu Deixou na boca E empata o jogo O Michael Deixou ele de frente Torcendo Pro Baianinho de Mauá O Baianinho pode matar essa bola Preparando já aqui a vermelha E não matou a bola E não matou a bola Baianinho de Mauá Tá passando muita bola O Baianinho Tá passando muita bola Cobrinha Tá voando nesse jogo Cobrinha é muito forte No mesão Galera Olha a bola Que linda bola Do Cobra d'água 3 a 2 Do Cobra É o placar Passou a bola Baianinho tirou a bola no olho Telefone sem fio Não funcionou o telefone Ficou perigoso o jogo Ficou perigoso o jogo Cobrinha vai com tudo Tá matando demais Tá colocando demais Matou e preparou muito bem E pode finalizar mais essa partida Não Passou Uma excelente bola Dando força pro Baianinho de Mauá Defendeu muito bem Se é na sinuquinha Se é na sinuquinha Eu falava Baianinho Ia nessa bola Como é no mesão É totalmente diferente Deixa aqui nos comentários galera Quem vocês acham Que vai levar a melhor Nesse jogo Olha a bola do Baianinho de Mauá Preparou bem demais E pode fechar essa partida Saindo na frente No placar Será que vai fechar a partida Baianinho de Mauá Fechou a partida 4 Baianinho 3 Cobrinha A série A série é quem bate Sete Vitórias Primeiro Em jogo 10 mil reais Nossa Lindo O corte do Baianinho de Mauá Nossa Que tiro foi esse Não preparou bem Colou a bola Colou a bola Pecou demais ali Na defesa O Baianinho de Mauá O Baianinho hoje Está errando bastante As defesas No mesão O tiro com cobrinha Gosta de dar É esse daí Olha a reta E leva Tiro Placar empatado Galera 4x4 É o placar do jogo Jogo lindo demais Galera Jogo no mesão É lindo demais Não é o jogo Clássico do mesão Estão jogando aqui O bolinho Que é o mais conhecido Na sinuquinha Nossa Quase leva branco O Baianinho de Mauá Não preparou muito bem Não preparou muito bem Olha a bola Que matou o Baianinho de Mauá Baianinho no corte É impressionante Não matou a bola A bola fácil Para ele Ele acabou errando aqui E deixou mais um tiro Uma reta ali Para o cobrinha E cobrinha pode Se sair na frente Se acertar Esse tiro Tiro nela Caçapa nela É cobrinha Sai na frente 5x4 É o placar Vamos que vamos Clássico bonito Demais de ver Baianinho de Mauá Versos cobrinha Muita rivalidade Olha a bola Do Baianinho Acabou dando Um bico ali Sensacional O Baianinho de Mauá No cobrinha É Saiu do bico O cobrinha Passou longe A bola do Baianinho O Caianinho Está errando Demais Galera Cobrinha matando Demais Aproveitando Ali A situação Olha a bola Bola difícil Ali no meio O Baianinho Vai tentar Essa bola Olha a bola Que tentou O Baianinho De Mauá Suicida O Baianinho Tem todas as brancas Beleza galera Coloca de novo O bolão no centro E passa a jogada Agora do cobrinha Para pifar na série O cobrinha Vai para dentro Da bola Cobra Cobra É galera Complicou demais Para o Baianinho De Mauá Cobrinha Pifa na série Matou bonito Isso aí meu querido O Baianinho de Mauá Tem que bater Três vitórias Seguidas Para levar A vitória Olha a bola Do cobrinha Matou demais Ali o cobrinha Preparou Deixou uma reta Ali Essa é a bola Da vitória Por cobra d'água Será que vai levar A vitória Nessa bola Cobrinha Vai para dentro Da bola Cobra d'água Leva A vitória Em cima do Baianinho Do Mauá Levando aí Dez mil reais Dez mil reais